Nesta segunda, a noite de gala do cinema mundial, Oscar 83. Concorrendo ao prêmio máximo da academia, Dustin Hoffman, E.T. o extraterrestre, Julie Andrews, Ben Kingsley, Gandhi, C.C. Spacek, Paul Newman, Meryl Streep, diretores, roteiros, músicas, montagem, efeitos especiais. Oscar 83, ao vivo, direto do Dorothy Chandler Pavilion, em Los Angeles. Nesta segunda, logo depois de Superstim. Oferecimento exclusivo, Anador Gotas. Tenha sempre em casa, Anador Gotas, que baixa febre, com rapidez e segurança. Chegou o novo Freezer Prostóssimo. É maravilhoso. Claro, é Prostóssimo. Muito mais capacidade, muito mais economia. Freezer Prostóssimo 260, o freezer tamanho família. Freezer é Prostóssimo. Pode perguntar. Tem muito banco com muita gente, oh que barulho, que confusão. Não sou um número, tenho um nome, e quero muita atenção. Não tem problema, minha senhora, no Noroeste, sempre é na hora. Esqueça tudo, nós lembraremos, com seus dilemas acabaremos. É verdade? Sim. Acabaremos. O banco que resolve no arco. Halls, o alívio refrescante. Você está indo para o interior, mas numa coisa mais moderna. Não, mais moderna ainda. E isso, um veículo que leva você e seus negócios a 450 km por hora. E 46% mais econômico que de carro. Como os nossos Fokers pelo interior do Brasil. TAM, a solução de rapidez e economia. Os maiores sucessos são livres, agora também em Compactos. Já a venda. Nesta Quarta Nobre, uma família aloprada às voltas com o espírito perdido no tempo e no espaço. Estão chamando por mim, senhores. O Fantasma de Canterville, com Nissete Bruno, Paulo Goulart, Berta Loran, Erwin Luiz e Marcos Plonca. Nesta Quarta, Quarta Nobre, nove e meia da noite. Vem de Govó!